...minuto para o deputado Mandetta, democrata Mato Grosso do Sul, o próximo orador nas breves comunicações, deputado Domingos Druta, solicitando que o mesmo possa dirigir a tribuna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sirvo desse breve minuto para alertar a Casa que a questão indígena no Mato Grosso do Sul está atingindo níveis de tensão nunca imaginado. Ontem completaram 80 áreas ocupadas e invadidas. Nós estamos com áreas de conflito no Cone Sul, no município de Japorão, onde mais de 40% da área é pretendida, áreas agricultáveis. Aguardou-se a votação da Raposa Serra do Sol, dos embargos. Foi dito que cada sentença será um caso e isso leva o campo brasileiro para uma situação no Estado de Mato Grosso do Sul, onde irmãos que historicamente conviveram pacificamente estão em linha de colisão. É necessário que o Ministro da Justiça cumpra com a sua palavra e mande para essa Casa um novo ordenamento de demarcação de... Muito obrigado.